Vocês viram com exclusividade na abertura do programa. E o Douglas Magalhães vai trazer detalhes neste momento. Bota na tela. Nós estamos em uma região onde o medo tomou conta da população. Isso aqui é Rua Camaã, está outra Rua Galiléia, mais adiante, Travessa Ayrton Senna, lá atrás, Jardim Mariana, aqui adiante, o loteamento Cajueiro. E toda essa região aqui é do Marcos Freire II. E nos últimos dias, são incontáveis os assaltos que foram registrados aqui nesta região. No último final de semana, várias pessoas, moradores, mandaram vídeos, fotos e reclamações sobre a questão da falta de segurança aqui na região, por causa dos assaltos. Assalto que, na última sexta-feira, seifou a vida de um pai de família, de um cristão vigilante de uma empresa particular, que prestava serviço ao Ips, morreu aqui neste local. Morreu aqui neste local. E as imagens vão mostrar agora, pela primeira vez com exclusividade, como tudo aconteceu. Porque disseram que o vigilante teria reagido. Teria reagido ao assalto, mas o vídeo mostra completamente ao contrário. Ele fazia este roteiro aqui, com a calçada, bornal nas costas, sacola na mão, quando a moto entra aqui e cerca ele. E foi muito rápida a ação. Ele entregou a carteira, entregou o celular, o assaltante que estava na garupa da moto, montou, sacou e atirou, e matou ele exatamente aqui. Vejam as cenas mais uma vez. Como foi tudo muito rápido. E o tiro desnecessário. Porque ele em momento algum reagiu. Ele entregou tudo que tinha. Os bandidos já iam embora. E o da garupa, impiedosamente atira no rapaz, no peito. Um tiro mortal. Essas imagens foram cedidas já à polícia, que está trabalhando, mas além da polícia, a polícia não tem bola de cristal. A polícia precisa da sua colaboração. A polícia precisa que você ligue para 181, ou então para o 190, e acione para prender esses dois elementos, que impiedosamente, covardemente, matou um pai de família aqui. Nós temos outras imagens, de assaltos que ocorreram aqui nesta região. da rua Canaã, rua Galileia, Travessa Ayrton Senna, que fica ali atrás, todo o Jardim Mariana, loteamento Cajueiro, esta região do Marcos Fere 2, que a segurança não está nada boa. E nós vamos mostrar para vocês agora, outra dupla de assaltantes, utilizando motocicleta, que está agindo, nesta região. Estão roubando dia e noite, madrugada, seja lá o que for. Esta é outra dupla, se não for a mesma, vocês vão ver agora as imagens, destes elementos, tomando o celular, de um jovem. Entrega e vai embora, porque não pode falar nada, porque se falar, morre. Acontece o que aconteceu aqui na última sexta-feira. Vejam aí estas imagens, foi enviada pela mãe da vítima. A mãe da vítima enviou para a gente essas imagens, em que o filho perde o celular para os dois bandidos, muito rápido. Pula da garupa da moto, vai tomando e vai embora, como se fosse dele. Isso tem acontecido rotineiramente, nesta região, do Marcos Freire II. E a população, está com medo, não quer falar, tem medo, de se pronunciar, porque se botar a cara na telinha, quem sabe, os bandidos vêm para a revanche. Se não querem que a notícia seja divulgada, não deixem que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Sabe por que é que a turma do gabinete não gosta da gente? Porque nós mostramos isso aqui. A realidade dos fatos. A realidade que a senhora vive, que eu vivo, que nós vivemos no estado de Sergipe e no Brasil. Nós estamos abandonados. A realidade é essa. A segurança pública do estado de Sergipe é um vexame. Pronto. Eu tenho coragem para falar. Nós não temos segurança pública, nós temos insegurança. Mudou o governo, nós pensávamos que ia ter um novo momento, um novo posicionamento, mas não mudou nada. Tudo como o Dantes no quartel de Abrantes. É o mesmo grupo político que está aí governando desde o Marcelo Deda. Desde quando eu cheguei aqui em 2013 para apresentar o Balanço Geral e ele já estava doente. É o mesmo grupo político. A população precisa saber disso.